A palavra mulher Uma palavra pequena na escrita, porém grande em doçura Traduz perfeitamente tudo o que você representa Ser mulher é saber ser firme e forte Sem deixar de ser ao mesmo tempo pura e carinhosa É saber dizer sim, mas também não temer a força do não A mulher que apresenta o mais forte dos corações Mostra um que não se importa de chorar e se mostrar sensível São muitos os dons que nascem com esse ser supremo Um ser que traz em sua essência qualidades de mãe, amiga, companheira e trabalhadora Hoje é o seu dia Dia de festejar essa contradição gostosa de ser mulher De ser pilar de uma sociedade que aos poucos Se rende aos encantos e as qualidades de ser mulher Sei que a recompensa de todo o seu esforço e dedicação Só se seria válida se pudesse expressar minha verdadeira admiração Mas como isso é praticamente impossível Apenas com palavras Quero parabenizá-la pelo Dia Internacional da Mulher Dizer que você é um belo exemplo de mulher Parabéns e um grande beijo Mara a pessoa Mara a pessoa Ela não pode ir resolver Uma Fernanda A população Obrigado.